Depois de aumentar quatro vezes, a cesta básica atinge o maior valor do ano. Entre os itens mais caros estão produtos de limpeza e higiene pessoal. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de junho, em 26 supermercados da região metropolitana do Recife. Ao todo, o Procon Pernambuco comparou os preços de 27 itens. O produto que demonstrou a maior diferença de preço foi o sabão em pó, de 500 gramas. Em uma loja, ele foi encontrado por R$ 1,99. Já em outra, ele custava R$ 5,99, o que representa uma variação de preço de mais de 360%. Outros produtos dos setores de higiene e alimentação também apresentaram uma grande diferença de preço. Nós tivemos o sabão em pó, farinha de mandioca e tivemos o papel higiênico, que sempre também tem uma variação grande. Isso causou-nos até surpresa, porque eu achei que poderia haver uma variação maior no preço do arroz. Mas a variação do arroz ficou em torno de 55%. A safra lá no Rio Grande do Sul foi comprometida, como todos sabemos, mas não tivemos aqui uma disparada de preço do arroz, como estava se esperando, como estava sendo veiculado e havia essa possibilidade. Essas variações afetaram diretamente o preço da cesta básica, que sofreu quatro aumentos neste ano e chegou a R$ 659,03. Isso significa que o consumidor, que recebe R$ 1.412,00 por mês, vai precisar destinar 47% do salário mínimo para fazer as compras. A diferença de preço é muito grande, eu acho. Eu senti principalmente na farinha do trigo. Comprava o sapo de 25 quilos por R$ 85,00. Estou comprando agora R$ 94,00. Cesta básica subiu bastante o feijão. A tela já pronta? As prontas e também variadas, né? A carne também está muito cara mesmo. Você gastava quanto, em média, na feira mensal? Olha, feira de grosso e feira carne, né? Sempre são diferentes. Então, a feira de grosso, geralmente, para três pessoas, eu estava gastando R$ 400,00, R$ 450,00. E agora eu estou gastando R$ 700,00. E fora a feira de carne, como de verduras. É o quarto aumento consecutivo do mês de março para cá. Tem muitos produtos desses que são atrelados ao dólar. Então, essa variação do dólar compromete alguns produtos. Alguns produtos são de fabricação nacional, mas muitos são atrelados ao dólar. O combustível que aumenta, aí o transporte, a logística já fica mais cara. E, infelizmente, a gente fica sujeito a essa política econômica. Quando vem qualquer problema nessa política econômica, essa variação, nós constatamos também esse aumento no bolso do consumidor. Mas, para quem pretende economizar, a dica é pesquisar bastante e deixar para fazer a feira onde há a maior quantidade de estabelecimentos comerciais. O consumidor pode ter acesso à pesquisa completa entrando no site do Procon. E a gente repete para você, a lista completa está no site do Procon, no endereço procon.pe.gov.br.